E essa é a grande chave da riqueza, do sucesso e da prosperidade. O sentimento é que muda, o sentimento é que vai fazer você ter mais alegria com o que tem ou menos alegria. Tem pessoas também, clientes nossos, que são clientes, contato conosco há anos e anos e anos, acerca de determinadas ações judiciais. Então, esses clientes têm um poder econômico tremendo, mas do mesmo modo que têm esse poder econômico, eles têm muitas aflições, eles têm muito medo, ainda hoje estão ainda navegando no medo da falta na carência, estão se defendendo o tempo todo judicialmente, porque eles entendem que para poder vencer e continuar com a fortuna que tem, eles têm que se defender o tempo todo, então isso atrai cada vez mais dor de cabeça para eles. Então, eles só conseguem viver do jeito que estão se defendendo o tempo todo, porque eles acham que todo mundo, em todo lugar, querem tirar um pedacinho do que eles têm. Já temos casos de clientes que são, como eu falei, muitas vezes mais ricos e têm tranquilidade, são pessoas seguras de si, são pessoas que sabem que a empresa está trabalhando lá, está indo bem, estão no melhor caminho e eles estão seguros. E como eles estão seguros, as coisas caminham normalmente, naturalmente. Não tem ação trabalhista que incomode, não tem ação de indenização por danos morais, estão caminhando perfeitamente, o dinheiro não está fugindo para um ralo. Olha a diferença, um tem dinheiro, mas se sente pobre, tem medo. O outro também tem dinheiro, mas se sente bem, feliz, rico, anda de camiseta, vive na praia de camiseta, uma pessoa chinelo de dedo. Imagina você ficar milionário, o que você queria? O outro também tem dinheiro.